Um atleta não chega muito longe de ser um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando eu penso em desistir. Mas é preciso aproveitar cada minuto do treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso. Não é à toa que a gente chama o treinador de professor. E na sua escola não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso.